Olá, sejam todos bem-vindos a mais um BananaCast, o seu podcast. E hoje daremos sequência na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de São Simão. Pra quem não sabe, estamos tendo uma eleição fora de época e hoje é o dia de receber o candidato a prefeito Lucas Vasconcelos juntamente com o seu vice Adriano Pimenta. É um prazer receber vocês aqui, sejam bem-vindos. E pra você que nos acompanha, não deixe de curtir, compartilhar, porque esse programa tá a ser feito especialmente pra você. Estamos aqui com os candidatos, lembrando que o programa de hoje, ele está sendo gravado, porém não haverá edições de corte. Então tudo que for dito aqui no programa de hoje vai ser repassado pra você que nos acompanha, sem corte nenhum. Então deleite-se, esse que é o momento pros nossos candidatos falarem de seus projetos, quem eles são, o que os instigaram a brigar por São Simão pra trazer o direito ao povo, o direito de palavra e esse é o momento dele. Por favor, candidatos, fiquem à vontade, se apresentem, por gentileza. Primeiramente, boa noite a toda a nossa comunidade de São Simão, Itaguaçu, Zona Rural. Obrigado, Starley, pelo espaço aqui, Jaqueline, né, aqui no podcast BananaCast. BananaCast. Muito bacana aí, tá bom? Deixar o nosso vice cumprimentar a todos também. Bom, boa noite, agradecer aqui ao Starley, a Jaqueline pela oportunidade e já pedi o voto de vocês, né, pro 44, porque candidato já tem que fazer o óbvio, que é pedir o voto e também já começa pedindo voto pra todos aí pro 44. Já entregamos o Santinho, né? Já entregamos o Santinho. Tá aqui guardadinho, o Santinho. É um prazer estar aqui com você, a gente agradece pela oportunidade, é sempre um prazer ter vocês aqui. Comunidade também, vocês sintam-se à vontade pra estarem participando desse canal, esse aqui é o momento pra que São Simão, as pessoas aqui da nossa comunidade possam expressar. E no momento como esse, é fundamental ter vocês aqui, a gente agradece, nós sabemos que a agenda de vocês está acelerada devido à campanha e por vocês terem tirado um tempo pra trazer para os nossos ouvintes, nossos seguidores, mais essas propostas que vocês têm e nós ficamos felizes com isso. E eu queria começar perguntando pra vocês o que que motivou vocês a entrarem na política. É uma pergunta que eu gosto de fazer porque eu acho que o interesse pela política, pelo menos comigo, eu sou uma pessoa que sempre fui apaixonada por política e essa essa paixão minha, ela começou na infância e eu queria saber de vocês em que momento que surgiu aí nessa na vida de vocês essa vontade, essa paixão, porque é uma paixão. Quem mexe com política, gente, é aquela situação assim que você chora, você arrepia, é uma coisa que está dentro da gente. Como que surgiu, como que vocês tiveram esse despertar pra falar assim, não, eu preciso iniciar na política? Jaqueline, eu posso dizer que eu nasci na política, porque quando eu nasci em 1988, meu pai era candidato a vice-prefeito do senhor Valdemar e eles ganharam, né, aquela eleição. Depois meu pai em 1992 foi eleito prefeito, na primeira vez em São Simão, eu aí com apenas cinco anos e em mim mesmo, desde desde muito pequeno, cinco, seis anos aí, eu começava sempre cedo a acompanhar meu pai nas obras que ele fez pro São Simão, principalmente a nossa praia do Lago Azul e tantas outras obras aí. Então, acho que começou logo ali, logo cedo, essa vontade, né, essa admiração que eu tenho pelo trabalho da minha família, porque nós temos aqui muito serviço prestado, eu tenho dito, tanto com obras físicas, quanto obras sociais, na área da saúde, principalmente, e isso muito me orgulha, né, eu carrego isso com muito orgulho, defendo a minha família e vou seguir essa tradição nossa e vamos realizar muita coisa boa pro São Simão ainda, se Deus quiser. Deus quiser. A minha história também não é muito diferente, né, eu cresci vendo a minha família se dedicar à política de São Simão, meus tios, aí depois minha mãe, que é uma pessoa que me orienta muito, né, eu sigo muitos os seus ensinamentos, a sua ética e o seu profissionalismo e fazer o bem pela cidade. Então, eu cresci tendo esses exemplos dentro de casa e quando chegou minha vez de ser o candidato a vereador, eu abracei e até então vem lutando, né, pelos interesses do nosso município e sempre levando o nome da minha família aí, pelos trabalhos que eles já prestaram e eu pretendo prestar da mesma forma e até mais, né, a gente tem que sempre trabalhar pelo município, sou apaixonado pela política também, a gente só tem entrada, saída da política, acho que ninguém sai não, a gente tá aí pra trabalhar pelo município e vamos estar sempre à disposição pra dar nosso melhor. É isso daí, pra quem não sabe, os dois são ativos no Legislativo, são ambos, vereadores, estão nesse momento de campanha, vocês gostariam de falar um pouco sobre como tem sido essa trajetória no Legislativo, como que foi, o que vocês estão desenvolvendo e vocês vão levar pro Executivo quando vocês estiverem lá? Starley, igual eu disse na pergunta passada aqui, eu nasci na política, mas o meu primeiro mandato é nesse mandato, justamente, eu acho que um dos mandatos mais turbulentes que está tendo aí na história de São Simão. Tive a felicidade de, nas últimas eleições de 2020 ser o vereador mais bem votado, pelo então, partido PSL, que hoje se tornou partido que nós estamos aí, 44, União Brasil. Logo, no primeiro dia do meu mandato, já fui eleito presidente da Câmara, com a confiança aí de outros oito colegas naquela eleição e, modéstia à parte, conseguimos fazer um bom trabalho aí à frente do Legislativo, valorizamos o poder legislativo, valorizamos os servidores, reformamos a Casa do Povo, que eu gosto carinhazamente de chamar. No ano passado, no dia 24 de fevereiro, exatamente, eu fui convocado pelo Justiça Eleitoral, pelo então problema que os ex-prefeitos tinham aqui, para ser prefeito interino. E lá fiquei por 43 dias e conseguimos montar uma equipe experiente, comprometida e, graças a Deus, conseguimos realizar boas ações por São Simão. Quero lembrar aqui de umas principais ações, que foi a valorização do servidor público, que já estava desmotivado aí há mais de quatro anos sem a valorização, concedemos naquele momento 15,60%. Destravamos as licitações da Prefeitura, que estavam em alguns meses já com alguns problemas e cuidamos melhor das pessoas da cidade, principalmente na área da saúde, fizemos investimentos importantes e é por isso que nós estamos aqui agora, para dizer para vocês, eu e o Adriano, nosso futuro vice-prefeito, que estamos prontos para esse desafio, para cuidar melhor de São Simão aí e das pessoas. Muito bem, e eu já vou entrar logo com o assunto da água, que é um assunto que é bastante recorrente aqui na nossa cidade e eu queria saber de vocês, qual é o problema exatamente da água e como solucionar esse problema? Existe realmente um problema? como que soluciona? Jaqueline, o problema hoje são as cobranças abusivas, isso aí nós estamos dizendo que nós não vamos aceitar essas cobranças abusivas mais, não é isso Adriano? Isso mesmo, nosso compromisso é defender a nossa população, nós sempre fomos contra esse abuso e agora como candidatos a prefeito e vice-prefeito, o nosso compromisso com a população é a cobrança justa, é que se pague o que se consome, nós não podemos mais aceitar esse abuso, haja visto que a nossa população é uma população carente, é uma população humilde, a gente não pode passar por isso e deixar acontecer, o que a gente vem vendo aí ao decorrer desses tempos é que faltou um pouco de pulso para a gente poder estar resolvendo isso aí, mas nós como vereadores, nós não temos, nós não tínhamos tanta força para chegar a esse ponto e decidir, o nosso compromisso agora com a população como executor, nós lá como prefeito e vice-prefeito, fazemos o compromisso, não aceitaremos esses abusos, não aceitaremos cobranças abusivas, vamos defender nosso povo, a empresa vai ter que se adequar a a nossa população e a nossa realidade e não nós a eles. Isso já entraria na questão da tágiva básica, alguma revisão do contrato, alguma coisa nesse sentido? Starley, complementando o que o Adriano disse aí, né, nosso vice-prefeito, nós fizemos esse material, fizemos questão de colocar as nossas assinaturas aqui, já entregamos aí em todas as casas de São Simão e Itaguaçu, o principal que nós colocamos aqui foi o seguinte, o nosso compromisso é para que você pague apenas o que consumir. Conversando com a nossa equipe, nós elaboramos mais exatamente na última semana e hoje decidimos, nós vamos criar o programa Água Social, para quem se enquadra na questão dos critérios sociais, as pessoas que estão em baixa renda, que não tem realmente condição, que está sofrendo com essas cobranças abusivas aí. O Água Social, as pessoas vão pagar apenas 15 reais, para as pessoas que consumirem até 15 mil litros por mês, né, e os demais, igual eu disse, que saírem dessa faixa de consumo e que não enquadraram os critérios sociais, vão pagar apenas o que consumir. Esse é o nosso compromisso, é possível, você perguntou sobre a questão do contrato, pela cláusula quarta do contrato de concessão, é possível sim que o chefe do poder executivo, o prefeito, o vice-prefeito faça uma alteração do contrato. Nós vamos chamar a empresa, vamos conversar com a empresa e vamos criar esse programa, eu acredito que eles vão sim, né, respeitar essa decisão da prefeitura, porque eles também já estão vendo que a população mais carente está sofrendo muito e não tem condições, tá bom? Então nós vamos trazer essa solução, estou anunciando aqui praticamente em primeira mão, vamos criar o programa Água Social para todas as pessoas que enquadrarem, repito, nos critérios sociais, tá bom? Estar, que fique bem claro que nós estamos passando isso aqui em primeira mão, porque até esse momento de hoje, até a hora do almoço, a nossa equipe jurídico, todos estavam empenhados em ofertar uma promessa, não, uma realidade do que nós vamos fazer, com muita responsabilidade e transparência. Esse programa da Água Social, ele é possível e nós vamos fazer, as pessoas mais humildes que se enquadrarem nesses quesitos terão a sua taxa de 15 reais e esse é um compromisso nosso com a população de São Simão e Itaguaçu. Os que não enquadrarem, pagarão o preço do consumo, que eles realmente gastam, você entendeu? Nós não estamos aqui falando algo que não é possível, nós temos compromisso com a verdade e nós estamos falando aqui algo que nós vamos fazer pela população de São Simão de forma imediata quando nós entrarmos ali. Nós estabeleceremos esse programa e vamos cuidar da nossa gente, esses abusos de água não terão mais em São Simão nem em Itaguaçu. E para vocês que estão andando aí na rua todos os dias fazendo campanha, o que mais que as pessoas estão assim solicitando, o que mais elas estão querendo e assim querendo que melhore, além dessa questão da água. Jaqueline, as pessoas querem ouvir propostas reais, que possam realmente sair do papel e vir para a realidade. As pessoas estão cansadas aí de promessas vazias, de ataques também vazios, né? Então é por isso que a gente elaborou aqui, nós fizemos um conjunto de 15 propostas, principalmente concluímos hoje também, até o nosso material ainda não ficou pronto, vai ficar pronto, bem provável que amanhã à tarde. Primeira mão. Nós separamos isso. Está até aqui preto e branco, mas a gente traz aqui assim de forma muito transparente. Nós tivemos uma preocupação, eu e o Adriano principalmente, nossa equipe da coordenação da campanha entendeu, nossa equipe de marketing entendeu também. Vamos ser sinceros, é um mandato diferente, um mandato de apenas 15 meses e nós elencamos então essas 15 propostas principais que nós vamos estar divulgando aí na nossas redes sociais e durante o nosso bate-papo de acordo com o que for os temas aí nós podemos ir elencando algumas, mas nós queremos realmente propostas que saiam realmente do papel e venham melhorar a vida das pessoas. Até porque vocês não estão com muito tempo, né? Igual você falou, um mandato mais curto, então tem que fazer coisas que estão, que estão dentro da possibilidade ali, né? Com certeza. Então aproveitando, só relembrando para quem nos acompanha, nós temos aqui uma série de perguntas a serem feitas, essas perguntas foram elaboradas e apresentadas para todos os candidatos que aqui estiverem sendo entrevistados, para que nós possamos manter um nível de equidade, para todos possam trazer nas ideias, as propostas e para que a população possa estar ciente do que cada um tem para entregar para elas. Começando aqui então com elas, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o desenvolvimento sustentável, já aproveitando, trouxesse para nós, como vocês pretendem conciliar essa questão de executivo, legislativo e poder judiciário? Sobre esse desenvolvimento sustentável que você falou e da relação entre os poderes, até por eu ser vereador atualmente, o Adriano também, nós temos um ótimo relacionamento ali com o Poder Legislativo, mesmo diante desses problemas que vieram tendo aí, a gente procurou ter um ótimo relacionamento também institucional, com o Poder Executivo também, mesmo devido a tantos problemas que vieram entre sai de prefeito, em relação a, tanto aos órgãos externos de controle, TCM, também o MP, que é o nosso Ministério Público e Poder Judiciário também, graças a Deus aí, eu como gestor, tanto na presença da Câmara, que eu falo, eu geri na Câmara aí em dois anos, né, na ordem de 14 milhões de reais, graças a Deus a nossa gestão está sendo aí reconhecida, nossas contas do ano de 2021, que é do primeiro ano do BN, já estão todas aprovadas pelo tribunal, não tivemos nenhum problema relacionado a nenhuma denúncia, Ministério Público, essas coisas todas, né, do ano passado as contas devem ser aprovadas agora, eu acho que até o próximo mês, eu tive já como presidente do tribunal, então assim, a gente tem transparência, tem compromisso com a coisa, com a coisa certa, tá, Starlin? Pode ter certeza aí, e os dias que eu fiquei na prefeitura também, você andando na cidade, você percebe a seriedade que nós tivemos com a, com a coisa pública também. É, qual a outra, você pode abordar, por favor? Seria o desenvolvimento sustentável. Ah, sim, vou deixar o nosso vice falar um pouco então também. Só para a gente frisar essa relação entre o executivo e o legislativo, a gente tem que deixar bem claro que o poder executivo, ele não trabalha se não tiver o apoio do legislativo. O legislativo, além de ser um órgão fiscalizador, ele é o que aprova os projetos e ajuda no desenvolvimento do município. A nossa ideia é manter uma relação institucional, a gente tem uma boa relação, conta com aqueles vereadores ali para o desenvolvimento do município. Para nós termos um poder de procurar uma empresa, a gente está trazendo mais opções de emprego para a nossa população, a gente precisa vender o que a gente tem de melhor. Nossa cidade é muito boa, mas nós temos que ir atrás dos investidores e para isso nós precisamos dar segurança para eles. Se nós não tivermos segurança nesses últimos anos, a gente passou por muita dificuldade, essas trocas contínuas de prefeito, isso aí afastou as empresas daqui. A gente já vinha passando uma certa dificuldade e agora ficou muito difícil, mas nós vamos dedicar o nosso tempo, vamos mandar projetos para a Câmara para que a gente possa desenvolver incentivo financeiro, áreas para as empresas se instalar no município. Nós temos que correr atrás, nós temos que mostrar o que nós temos de bom e para isso nós precisamos de governantes que demonstrem essa transparência e que demonstrem segurança, a nossa população está precisando disso. Tem que trazer a credibilidade de volta. Devolver a credibilidade, então nós estamos colocando nosso nome aí, não só para cuidar só da nossa cidade, aqui nós temos muita coisa para ser feita, mas além de cuidar daqui da nossa cidade, nós temos que ter a força de vontade de apresentar o nosso produto, não se vende nada se você não mostra as qualidades daqui. Então nós vamos empenhar muito nisso e com a ajuda dos vereadores, com a ajuda dos deputados, com a entrada que a gente tem no governo estadual e no federal, nós vamos levar isso ao nível mais alto que puder para trazer investidores e poder estar empregando, dando um emprego digno para a nossa população de São Simão e Itaguaçu. Isso é até um anseio da própria população que acaba que nós percebemos que a população também fica desacreditada com essa situação de de comando dessa cadeia. Então a população se preocupa, quem está lá fora e quer investir no município também fica preocupado, então trazer essa seriedade nessa gestão comprometida, não só com os investidores, mas com o povo em si, que é a base para ser exercido essa função, ela deve vir em primeiro lugar e que seja feito dessa forma. Aproveitando então, sobre educação e cultura. Quais projetos vocês têm para apresentar? Se há algum projeto que já tem andamento que vocês pretendam ampliar, qual que é a visão de vocês a respeito desse tema? Eu vou focar na nossa cartilha das 15 propostas, igual eu disse anteriormente, está aqui, está na minha mão aqui. Nós queremos estar especificamente até para os estudantes universitários, nós tivemos que fazer uma avaliação de o seguinte, São Simão já existe o programa de bolsa universitária para quem faz faculdade particular e vai tanto no ônibus quanto mora fora, existe um auxílio aí para quem faz graduação e ensino técnico superior também. Para os alunos que são de São Simão, que fazem, que são daqui, moram fora e fazem faculdade pública, federal, seja estadual, não tem nenhum auxílio. Então nós vamos criar um programa aqui de auxílio financeiro para ajudar esses jovens aí que estudaram tanto para passar numa universidade pública e precisam desse auxílio para ajudar no transporte, alimentação e moradia. Aqui é a nossa quarta proposta do nosso panfletinho aqui. Vou deixar o nosso vice-prefeito falar da quinta proposta aqui que é na área cultural. Na área de cultura aqui nós temos que explorar, nós temos um gama de pessoas aqui que realmente se empenham a isso, mas vem faltando incentivo. A nossa banda municipal, nossa banda municipal hoje, eles não contam com uniforme, os instrumentos deles estão muito defasados, já muito antigos. As nossas crianças às vezes faltam um uniforme para estar nas suas apresentações. Nós queremos desenvolver isso dando mais atenção a eles, dando mais suporte a eles. Abrindo espaço, por exemplo, nós temos a feira, nós não temos apresentações para eles. A gente quer criar oportunidades para eles se apresentarem, mostrarem o talento deles também. Nós temos a nossa praça, uma praça maravilhosa, que se nós, nossa ideia é criar algum calendário cultural, algo com talentos da nossa cidade. Nós temos tocadores de viola, nós temos apresentação de karatê, nós temos capoeira, nós temos a banda municipal, nós temos um gama de pessoas que tem o que mostrar, mas ensaio não tem onde se apresentar. E a gente só vê essas apresentações no festival gastronômico. É o único evento no ano, então assim, realmente é muito pouco, tem que haver mais eventos para que a cultura seja expandida. A nossa ideia é justamente isso, Jaqueline, é a gente criar mais oportunidades, óbvio, que esses eventos, eles não vão onerar tanto a prefeitura, porque são eventos simples, que a gente pode fazer uma vez por mês, ou a cada 45 dias, a gente está levando esse pessoal para a praça, porque se você abre um espaço para os filhos se apresentarem, os pais vão para a praça. Você vai fomentar o comércio ali, os empresários vão ficar satisfeitos e as crianças vão ter onde apresentar, porque se fica só ensaiando e você não se apresenta, você tem que esperar só o gastronômico, ou só um réveillon, perde a graça, desmotiva. E isso nós vamos fazer para gerar mais entusiasmo neles e eles terem um foco melhor, porque só treinar e não jogar não resolve, você tem que ir. sofrer tudo que o município, né, tem a entregar, não só São Simão, mas Itaguaçu também, né, que tem uma gama de coisas a ser exploradas lá, a cultura, as cataratas, então tem muita coisa para ser aproveitada. E pegando um gancho nisso, a gente também tem essa intenção e é proposta nossa que tudo que for feito em São Simão será feito de igual forma em Itaguaçu. Então esses eventos que nós criarmos aqui, nós criaremos também em Itaguaçu, inclusive entrando no esporte. Nós vamos dar todo apoio às nossas escolinhas de futebol aqui, que é um destaque hoje na cidade, a gente tem mais de 400 crianças ali participando da escolinha, ao qual eu tenho muito orgulho que na minha primeira gestão, através de um amigo meu, o Ruyter, ele me deu esse projeto para a gente executar, que se chamava Bom de Bola, Bom na Escola. Só que o projeto não leva esse nome, mas o objeto é o mesmo. Então nós temos isso, a gente tem os professores que cuidam ali, e eles não cuidam só do esporte, eles querem saber como que ele está em casa e como que ele está na escola. Ele tem que dar bom resultado e ser uma boa criança, tem que ser um bom filho. E esse projeto nós vamos implantar em Itaguaçu também, porque hoje as crianças de lá saem para vir para cá. Nós vamos implantar. Tudo que for feito em São Simão será feito em Itaguaçu. Nós temos lá a feira, nós temos condições de dar um amparo melhor para aquele pessoal que vai para lá na feirinha, nós vamos dar esse suporte. Vamos cuidar de igual forma de São Simão e Itaguaçu. Eu posso falar isso porque eu como professor, eu percebo que os meus alunos, quando fala em esporte, eles ficam todos alvoraçados, né? Eu até danava o com que ele fazia bagunça, falou, vou contar para o Ruyter, que você está fazendo bagunça. Ele ia regalar o olho desse tamanho, ele falava, não, conta para o Ruyter, não, conta... Ele quer continuar jogando. Ele quer continuar jogando, então é um incentivo a mais, você consegue aliar, né? Pontos importantes no interesse da população. Até o aluno fica bom na escola, né? Com certeza. Lembrando que o professor, hoje, talvez, ele passa mais tempo com nossos filhos do que até nós mesmos. Então, ele é um educador e formador de caráter. Isso é muito importante. E você, como filho de professora, tem muito valor a trazer para essa... Nossa vida, como minha mãe é professora e meu pai trabalhou muito tempo na educação também, a gente via a luta deles, né? Saia cedo, o professor sai cedo e volta à noite e no momento está descansando, está fazendo prova e corrigindo tarefa, né? É um serviço que não acaba de jeito em uma vida do professor. Um serviço do professor, né? Muito bem, então. Seguindo para o próximo tema, vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana. Fiquem à vontade. Star, a gente quer dizer o seguinte, que isso passa pela questão até de uma conservação melhor das nossas vias públicas. Até falando na nossa cartilha aqui, nós elencamos também aqui, no item 9, uma melhor conservação. A gente conversando com a equipe de infraestrutura e na câmera também, né, Adriano? A gente fica ouvindo assim, tem que sinalizar ali melhor a esquina tal, tem que fazer um quebra-mola ali, tem que pôr uma lombada ali, enfim. Só que primeiro nós precisamos de conservar melhor a via, recapiar ela, manter ela mais limpa para isso também. Inclusive, lembrando aqui, o Poder Legislativo teve um trabalho importante, enquanto eu fui presidente da Câmara também, devolvemos recursos importantes e agora, na semana retrasada, a Prefeitura adquiriu um carrinho aí, para adaptar, para começar a fazer a sinalização horizontal nas ruas. E nós temos esse programa, temos parceria com os nossos deputados, que vão nos ajudar a mandar recursos para recuperar essas vias e melhorar consequentemente essa questão da mobilidade urbana também, fazendo aí a sinalização vertical e horizontal. Nós estávamos então falando de Itaguaçu, e nós temos um carinho muito especial por lá, fizemos inclusive uma cartilha de propostas que já entregamos lá, umas propostas para realmente atender e dar mais autonomia ao distrito, e uma da questão que a gente quer falar é em relação ao transporte. Teve alguns problemas aí, há uns meses atrás, lá com o transporte, todos sabem o que vinha acontecendo. A gestão anterior, até o Prefeito Interino, colocou o micro-ônibus da Prefeitura à disposição, o transporte gratuito. Nós andamos muito em Itaguaçu, já, né, Adriano? Já. E ouvimos muitas pessoas pedindo a continuidade do transporte gratuito, nós garantimos isso, está aqui na nossa cartilha, no item 4 também, das propostas de Itaguaçu. Inclusive, nós queremos estender esse transporte gratuito de Itaguaçu para São Simão, vice-versa, aos dias de domingo também. Tá, é um compromisso nosso para a gente colocar pelo menos dois horários lá, as pessoas que têm que vir, às vezes visitar algum parente aqui em São Simão, então nós vamos estender esse transporte gratuito. Em relação aos alunos, né, o transporte escolar dentro da cidade, que eu vou deixar para o nosso vice falar um pouquinho aí. O transporte escolar dos alunos aqui dentro do município, a gente tem uma demanda muito alta, porém, existem os critérios. Esses critérios foram estabelecidos justamente para favorecer os que mais precisam. O que nós pretendemos fazer é ampliar e, atrás dos deputados, conseguir mais ônibus para poder estar atendendo essas crianças, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir atender a todos, mas nós temos que pensar em conseguir objetos, conseguir mais emendas, conseguir ônibus para a gente poder estar colocando essas crianças. Hoje, São Simão é uma cidade grande, não é fácil uma mãe sair lá do Cidade Jardim e levar o filho lá na Cora Coralina. Entendeu? Então, a gente tem que ampliar o plano de ação para esses pais poderem entregar seus filhos com segurança dentro do ônibus e ser entregue de volta em casa. Nosso compromisso é de tentar ampliar através de deputados, através de emendas, para que a gente possa atender essa demanda. Essa demanda é muito importante e isso a gente sabe, a gente é pai, a gente sabe a correria que é para a gente chegar em casa, cuidar do filho, dar banho, arrumar e pôr para ir para a escola e ter que levar na escola e ter que voltar. Então, tem gente que não tem nem condição para levar, tem que ir a pé, no sol. Então, a gente tem que pensar pelo lado dessas pessoas que realmente precisam e o nosso compromisso é de melhorar a qualidade desse sistema de tráfego para esses alunos. Nós vamos melhorar isso aí e vamos tentar ampliar o serviço para atender mais pais e crianças aqui do nosso município. Em relação à saúde pública, o que vocês têm de proposta para a melhoria da saúde pública aqui da nossa cidade? Jaqueline, é o, vamos dizer assim, o segundo assunto, né Adriano, que a gente tem ouvido aí, O segundo top. Acho que o primeiro é, com certeza, a questão da água que nós já falamos aqui, saúde, e a gente tem ouvido também sobre a questão de oportunidade, que o Adriano já falou um pouquinho, que a gente quer buscar novas empresas para São Simão, se Deus quiser também. Nós colocamos aqui na nossa cartilha de propostas para adquirir mais ambulâncias, a nossa frota da saúde, a gente vem preocupado com ela, tem que ter melhorias, tem que ter renovação, já conversamos com vários servidores lá do hospital também. O que vinha nos incomodando muito, me parece que já teve uma resolução aí, nosso vice-prefeito, que essa questão dessa burocracia, nós já escutamos aí de pessoas simples, humildes, que vai no postinho, cadernos, que marcou a consulta, o exame sumiu, né Adriano? Nós queremos é sumir com esse caderno, nós queremos é modernizar o sistema público nosso, trazer mais tecnologia também, criar um aplicativo aqui, muito necessário, acho que 90% da população nossa tem, nós vamos criar, está aqui, é o nosso item 2 da nossa cartilha que você vai receber na sua casa, nós vamos criar um aplicativo para agendamento de consultas e exames, é claro que tem um período de adaptação, nós vamos ter servidores qualificados na Secretaria de Saúde e em toda a prefeitura para ajudar, principalmente as pessoas que tenham uma certa dificuldade, mas eu acredito aí que com alguns dias, alguns meses funcionando, você vai no postinho, marcou uma consulta com um especialista, você já vai cadastrar aqui no aplicativo, já vai dar o dia, a hora que você vai fazer a sua consulta, então nós vamos modernizar essa questão aí das consultas e exames em São Simão. Eu tenho até uma pergunta para fazer, só te interrompendo rapidamente, mas eu me lembro que há um tempo atrás as agentes de saúde estavam trabalhando com o tablet, não estão mais? Como que está isso? Pararam? Não, elas ainda estão, mas está tendo um problema de manutenção e de sistema, a responsabilidade fica completa para elas do aparelho, então a manutenção às vezes, elas não conseguem garantir essa manutenção. A gente conversou esse dia na casa de uma servidora e ela nos relatou que o tablet dela caiu e quebrou, então assim, nós temos que pensar em resolver esses pequenos problemas, não adianta você dar para ela e não dar condição dela dar uma manutenção, então a gente tem que pensar na parte do trabalhador também, dos nossos funcionários, nós temos que dar condições para eles melhorar a parte de reconhecimento, capacitação e também essa assistência, porque eles ficam ali com o salário já defasado, porque os nossos funcionários, eu sou servidor e eu sei que a gente passa por uma dificuldade muito grande, de recomposição salarial, então as meninas que se dedicam de sol a sol e trabalhando, elas não vão ter condição de cuidar de uma máquina, às vezes a máquina custa 3 mil, 4 mil reais e essa reposição está tendo dificuldade para ter, mas a gente insiste em falar, nós vamos entrar, às vezes nós vamos dar conta de corrigir tudo, mas essas coisas a gente vai tentar dar a máxima assistência possível para que elas tenham o direito de trabalhar no tablet, dar direito de elas trabalhar na bicicleta delas, que a gente ouviu reclamações que as bicicletas delas não estavam tendo manutenção, então assim, elas têm que arcar com tudo, então elas têm que tirar do salário delas para trabalhar, isso não é justo. A gente percebe que para que qualquer coisa seja feita, tem a necessidade que haja recursos para que isso ocorra, já entrando então nesse assunto, a receita hoje do município, ela é capaz de suprir todas essas propostas que estão para vir ou a gente conta com os recursos de investidores do setor privado para complementar essa renda do município, como a gente pode, digamos assim, engordar essa receita nossa? Starley, eu quero deixar bem claro aqui que a nossa parceria com o governador, o Ronaldo Caiado, nós somos do mesmo partido dele e ele está nos apoiando nessa eleição aqui, ele vem fazendo um trabalho na saúde pública estadual importante, inclusive eu quero cumprimentar de forma especial ele para benizar pela policlínica aqui de Quirinópolis que tem atendido várias pessoas aqui de São Simão, de Itaguaçu, da nossa zona rural também, inclusive o nosso deputado federal José Nelto foi quem garantiu recursos para que a hemodiálise abrisse ali na policlínica de Quirinópolis, antes os pacientes tinham que viajar até Rio Verde ou até Goiânia ou até mais longe para fazer essa questão da hemodiálise, então foi o nosso deputado federal garantir o recurso para que a hemodiálise funcionasse ali juntamente com o Ministério da Saúde e o Governo do Estado também. Um outro programa importante, você disse da questão de recursos, nós vamos sim fazer um trabalho importante, principalmente relacionado à questão da geração de energia elétrica, relacionado ali da antiga usina da SEMIC e hoje da SPIC e vamos fazer um trabalho profissional nessa área tributária e já temos procuradores hoje do município que são qualificados nessa área, vamos buscar assessorias para nos ajudar aí e se Deus quiser nós vamos incrementar nossa receita daqui para o ano que vem já, recuperar uma boa parte porque do final do último mandato até o presente momento veio caindo essa receita, nós precisamos reverter isso para atender melhor essas demandas. Falando em saúde também, o que eu quero lembrar pessoal e que a gente tem um grande carinho, inclusive foi a minha primeira indicação como vereador, minha primeira solicitação, voltando mais na questão da saúde pública o nosso terceiro item das nossas propostas aqui, que é o retorno do programa medicamento em casa no dia certo na dose certa. Eu venho pedindo aí, já estou até enjoado, já fiz, já reiterei essa indicação por três vezes a prefeitura, esses problemas, essas saídas, essas idas e vindas da prefeitura impossibilitou isso. Teve algumas pessoas, ah, por que você não criou todo dia que você ficou de prefeito? Não deu tempo, porque depende de licitação, tem um processo burocrático para ser feito aí, mas é um programa que foi criado em 2015, pelo então prefeito doutor Marcio, meu irmão, que foi prefeito de São Simão também, e esse programa atendia aí praticamente 400 pessoas, a motinha ia na porta, buzinava, entregava o remédio, bacana, principalmente para pessoas aí com diabetes, com cardiopatias e hipertensos, então a gente quer voltar esse programa, voltar a atender da melhor forma e não deixar faltar esses remédios, principalmente que são da lista da farmácia básica e que são específicos para esse programa aqui. Os demais, claro, nós vamos manter a farmácia básica abastecida e dar o maior suporte nessa questão de remédio, porque é uma reclamação, Adriano, que nós vemos, a gente vem ouvindo muito de falta de remédio, mas a gente está fazendo um compromisso aqui, firme, sincero, de o que for dos remédios da farmácia básica, nós vamos procurar manter a farmácia básica abastecida, tá bom? Em relação ao corpo médico, a população tem que falar para vocês se eles estão satisfeitos, eles estão requerendo alguma mudança em relação ao corpo de médicos do município, tem alguma novidade que vocês possam trazer para nós a respeito? A população, ela sempre cobre e sempre merece o melhor, o que a gente tem ouvido bastante é a busca por mais especialidades, médicos para atender na área das mulheres, ginecologistas, elas preferem mulheres para se sentir mais à vontade, a gente tem explicado, que a questão é o seguinte, nós vamos abrir mais especialidades nos credenciamentos, mas a demanda dos médicos que se oferecem, que se ofertam para vir, às vezes não atende, por exemplo, se a gente quiser um médico que vem para cá só para fazer um certo tipo de exame, por exemplo, um vascular, muitas das vezes eles não se interessam em vir para o nosso município, eles não vão sair dos grandes centros para vir até aqui, então a nossa condição é de correr atrás, tentar buscar esses especialistas, tentar fazer parcerias para convencê-los a vir até a gente, para a gente não ter que ficar deslocando nossos pacientes em van, em ônibus, às vezes com os membros inferiores demaciados, essas pessoas que têm problemas vasculares, problemas de coluna, essas coisas, a gente tem que pôr eles aqui e andar aí com 350, 360 quilômetros para ir até o médico, nós vamos tentar, nós vamos intensificar a nossa luta para fazer esses especialistas virem até aqui, que seja semanalmente, seja de 15 em 15 dias, mas que dê um conforto melhor para a nossa população, em vez de a gente encher o ônibus para levar, nós vamos tentar trazer esse especialista para cá, mas para isso precisa de segurança, precisa de credibilidade, a gente precisa mostrar para ele que nós estamos aqui, viemos para ficar e que o nosso compromisso é sério, porque hoje eles têm muito medo de vir para cá, deixar uma clínica deles e vir para cá e às vezes não receber depois, então nós temos que mostrar, nós temos que recuperar a credibilidade do município para poder estar trazendo esses especialistas para cá, existe muitas reclamações da saúde, mas eu como funcionário da saúde, eu reconheço toda a força e todo o empenho daqueles profissionais que ali trabalham, a gente precisa um pouco mais de empatia com o funcionário também, a gente precisa motivar mais o servidor para que ele transmita também essa paz para aquelas pessoas que procuram o sistema, às vezes um ou outro não está no bom dia, a gente às vezes dá um desentendimento, mas isso acontece em qualquer lugar. Eu acho que é um ou outro, porque eu vi falando, gente, nunca que eu fui no hospital que eu fui mal atendida, eu sempre, eu não sei se eu dou sorte, entendeu, de pegar funcionários bons, mas assim, eu sempre sou muito bem atendida, eu tive os meus dois partos aqui em São Simão, muita gente, ai, mas por que você não vai para fora, porque as pessoas têm um fetiche, né, no mundo de fora, que o de fora é melhor, e assim, os meus dois partos foram aqui e eu fui muito bem tratada, fui muito bem assistida, não tem nada do que reclamar, então assim, eu acho que é um ou outro mesmo. É, eu, eu sou, eu sou um servidor do município, sou fisioterapeuta, trabalho no hospital, trabalho lá, sou plantonista, conheço a equipe, sei das dificuldades, sei o quanto o nosso hospital precisa de uma atenção, a estrutura está sucateada, os móveis, os televisores dos quartos, que muitos pedem e não funcionam, então assim, a gente sabe que não vai conseguir resolver tudo, mas o que der para a gente fazer, nós vamos dedicar o máximo para melhorar aquilo ali, aquilo ali precisa de um cuidado, nossos funcionários lá estão se desdobrando para dar a conta de atender a população, e repito, se doam ao máximo, o pessoal ali, quem lida com vida, quem atende a pessoa no momento da dificuldade, ela tem que estar em um ambiente bom para poder retribuir da mesma forma, ela tem que estar com a tranquilidade dela para poder ser tranquila e calma para poder salvar uma vida, você entendeu? Nós temos que passar essa segurança para eles. E o profissional da saúde, a gente vê que ele está ali por amor, porque muitas das vezes ele, às vezes, dobra o horário de serviço, ele fica mais, ele faz sempre a mais, então é uma profissão que realmente está ali por amor, a pessoa que está ali está por amor. Deixa eu já aproveitar e já começar um outro assunto aqui sobre transparência. Ah, pode falar. Antes de você passar, eu queria que o Adriano falasse também sobre a questão do posto de saúde de Itaguaçu, a questão da fisioterapia, que é a sua área também, é bom a gente lembrar sempre do nosso distrito. Como a gente tem falado, nós vamos, o que for feito aqui será feito em Itaguaçu. E nós temos uma dificuldade também, quando todos os setores estão precisando de reforma, o postinho de Itaguaçu merece uma atenção urgente para lá, o posto está precisando de melhorias, de reforma, de imóveis, de tudo lá, está precisando. E na parte da fisioterapia, a gente tem ouvido alguns questionamentos, porque lá não tem o atendimento diário de profissionais lá. E o que nós temos passado para a população é que, principalmente para os de Itaguaçu, que são os beneficiários, nós vamos implantar lá o fisioterapeuta em tempo integral lá também. vai ser atendido todos os dias. Porque eu, como fisioterapeuta, eu sei que o atendimento tem que ser diário e contínuo. Então, nós vamos garantir isso para a população de Itaguaçu, porque aqui em São Simói a gente tem. Aqui em São Simói nós temos domiciliar, nós temos no centro de fisioterapia, nós temos no hospital e temos no lar dos idosos também o atendimento. Então, aqui tem todo o atendimento. Itaguaçu também tem que ter, tem que ser igual. e nós vamos colocar lá profissional que atenda de segunda a sexta para a população ter mais qualidade de atendimento, principalmente em fisioterapia. O atendimento bom é aquele atendimento que gera empatia, que o profissional habilitado que está prestando o atendimento, primeiramente, se coloque no lugar de quem está buscando. Porque muitas das vezes, quando a gente vê essa situação de algum problema no hospital, às vezes a pessoa pode estar alterada, o profissional ali precisa fazer uma leitura dessa pessoa, entender qual que é aquele momento que ela está para se colocar no lugar dela e buscar a resolução. Então, esse treinamento, a gente buscar empatia em todos os setores, tanto na saúde, educação, esporte, isso é fundamental. E isso remete também à questão da transparência e na comunicação com o cidadão. Como vocês pretendem ter essa comunicação com os cidadãos? Vão ter um canal direto com vocês? como que vai funcionar essa transparência? Esse permitir que a população se sinta-se à vontade para conversar com vocês, levar as necessidades deles para vocês. Como que vai funcionar isso? Starley, as pessoas têm reclamado muito, Adriano, sobre a questão da presença do prefeito, tanto na prefeitura para acolher, as pessoas para ouvir, nós temos que saber ouvir, se a gente sabe fazer isso bem, e com muito prazer, até pela tradição que nós temos na política. Eu fui secretário de administração e gostava muito de reservar na minha agenda pelo menos meio período de agenda externa para ouvir as pessoas e a gente conseguiu, graças a Deus, colher bem as pessoas, ter empatia e conseguimos aí, andando na cidade, o Adriano mesmo está ouvindo, Adriano, que as pessoas iam na prefeitura, falavam comigo que a gente era sincero, o que a gente podia resolver, a gente resolvia, o que a gente não podia, não ficava enrolando ninguém. Então, a gente pensa ali no gabinete da prefeitura em criar, seja aí duas, três vezes por semana, uma agenda específica para atender as pessoas. Então, nós vamos divulgar isso de forma transparente e de forma semanal para acolher melhoras pessoas. Em relação à transparência, ele é um dos principais compromissos nossos. Nós temos dito aí no nosso discurso em várias casas e nos eventos que nós estamos fazendo também, nós temos dito o seguinte, nós não estamos participando dessa campanha, principalmente que é uma campanha, uma eleição suplementar, para fazer promessa milagrosa nenhuma. Vocês estão vendo as nossas propostas aqui resumidas e que tem realmente condição de sair do papel. Então, assim, nós temos compromisso com principalmente a transparência. Nós estamos prometendo muito trabalho, muita honestidade, muita transparência, principalmente determinação e uma equipe que vai ser comprometida, experiente, que vai saber estar do nosso lado ali tocando a prefeitura. Então, esse é o nosso principal compromisso aí. E a gente sabe que as redes sociais hoje estão em alta, todo mundo tem, todo mundo acessa. Vocês pretendem usar as redes sociais para divulgar os trabalhos, para prestar conta de algum serviço, para informar sobre o andamento, as decisões, as propostas? Com certeza, diariamente, né? Comunicar bem aí para a gente chegar ao maior número de pessoas e tornar cada dia mais a gestão transparente. Nós queremos e temos, inclusive, que elevar a nota da prefeitura na questão de transparência no ranking do TCM, do nosso Tribunal de Contas dos Municípios. E nós vamos colocar pessoas qualificadas e que vão fazer muito bem isso. Perfeito. Nós contamos com uma equipe que são simão, que é uma equipe diferenciada que são o corpo de policiais, civis, militares. Como que esse grupo da segurança municipal tem esse sentido em relação à reação? O que eles estão demandando de vocês? E o que vocês pretendem levar para a população para que ela se sinta segura nesse âmbito da segurança? A principal proposta que nós estamos trazendo aqui é o item 8 também da nossa cartilha de propostas aqui. É a questão de lançar o programa Cidade Segura, que é monitoramento na cidade. Câmeras, né? E vamos fazer uma parceria com a Polícia Militar para a central de monitoramento de ser ali ligada ao pelotão da polícia. Temos um projeto, inclusive é uma indicação minha, nos dias que eu fiquei de prefeito, eu mandei o projeto de lei para a Câmara, mas o ex-prefeito retirou, esse ex-prefeito Fábio Caparema retirou esse projeto. Até a gente não entende o motivo até hoje. O nosso sonho aí, nós vamos lutar muito para buscar recursos para conseguir fazer, é criar a nossa Guarda Civil Municipal em São Simão. Infelizmente, o efetivo do Estado passa por problemas, nós temos poucos policiais aqui, não só em São Simão, mas em toda a região, em todo o Estado. Então, nós queremos, temos esse projeto de criar a Guarda Civil Municipal. Isso depende da criação do projeto de lei na Câmara, depende de um concurso, depende de recursos, de ajuda de parlamentares, do governo federal também. Nós vamos lutar, tanto eu, quanto o Adriano, quanto a nossa equipe, incansavelmente para a gente conseguir tirar isso do papel. Mas, de forma mais rápida, eu acredito que nós vamos conseguir implantar o programa Cidade Segura, já monitorando a cidade, colocando câmaras de monitoramento nos principais locais da cidade. Entrada da cidade, principais cruzamentos, na praia, nas praças também, em Itaguaçu, no nosso distrito agroindustrial também. Esse é o nosso objetivo. Nós já conseguimos, no passado, recursos para isso, com o deputado federal delegado Valdir, ele mandou recursos na ordem de 250 mil, infelizmente, por uma questão de troca de gestão, por uma questão de não alimentar o sistema, por não mandar a documentação, se perder o recurso. Mas nós temos muita disposição de correr atrás de novos recursos, de imprimir gestão aqui na prefeitura para que sobe recursos para quem a gente invista nessa área. Então, é a nossa principal proposta no momento, é a questão mesmo do programa Cidade Segura. Já aproveitando, gostaria de deixar um oi para o pessoal que está nos acompanhando, deixe suas perguntas, compartilhe, curta esse episódio, pode deixar as suas perguntas no comentário, tenho certeza que o Lucas ou o Adriano vão acompanhar depois e vão sanar as suas dúvidas. E, ontem, pode falar, senhor, ontem, né, querida, estávamos no almoço e o meu cunhado, o irmão dela, falou assim, nossa, como que vai ficar aquela questão do som automotivo? Ele é jovem e nossa cidade está mudando. Hoje, a população jovem está tomando conta do município e eles querem saber se em relação a esse som automotivo. Também envolve a questão da segurança, porque geralmente acontece, né, esses empecilhos durante esses eventos têm probabilidade de voltar, vocês têm bons olhos para isso, porque eles estão querendo. Eu costumo brincar com algumas pessoas que me falam sobre isso, que, ah, o som automotivo atrai pessoas, atrai drogas, atrai brigas. Eu sempre falo o seguinte, se nem os dedos da sua mão são iguais, imagina as pessoas. Eu tenho vários amigos, familiares, pessoas de bem, que gostam de ouvir sua música e ir para a praia curtir com a família. E são boas pessoas. São boas pessoas. Então, eu não julgo ninguém por uma tatuagem, por um brinco ou por gostar de som. Eu gosto de pescar, gosto de som, cada um tem um hobby. Eu acho que a nossa gestão, nós temos que criar o espaço adequado para que eles tenham o direito de ir para lá e ouvir. A gente tem escutado muito que a falta do policiamento, que é uma responsabilidade do governo do Estado, está em falta aqui. Então, o nosso efetivo não consegue dar o monitoramento, dar o acompanhamento necessário, principalmente lá na praia. Então, qual que é a nossa ideia? Criar um local, criar uma área, o nosso pessoal, da nossa equipe do município, ir para lá, fazer o espaço e acompanhar esse pessoal ali. Estipular os horários, talvez, posicionamento do som virado para a água, para talvez não incomodar as pessoas. E, às vezes, até a câmera que será implantada é um local para colocar também. As câmeras já vão inibir aqueles malfeitores e arruaceiros ali. Você entendeu? Então, eu gosto de falar sempre isso. Tem que respeitar o hobby e a vontade de todos. Se você não gosta, não quer ir, mas respeite quem gosta. E não crucifique todos, generalizando todos. Todo mundo tem direito e nós vamos criar uma forma dessas pessoas irem para lá curtir o som. Eles investem no som, eles gostam do som deles. Então, vamos estipular o horário, vamos estipular os dias e o local para eles ficarem ali de boa, curtindo a musiquinha deles. Eu tenho várias pessoas que gostam e são apaixonadas pelo som automotivo. E eu, da minha parte e da do Lucas, nós vamos fazer de tudo para legalizar, para eles deixarem de sofrer essas multas. Porque, às vezes, a polícia chega, estão no trabalho deles também, na função deles. Como eles não têm muito tempo para ficar ali, eles têm que atender três ou quatro municípios aqui, incluindo o distrito. Às vezes, eles já passam e já passam, às vezes, multando as pessoas. A gente tem vários relatos disso. Então, vamos criar um lugar. Aqui nessa área aqui, vocês podem ficar de tal dia a tal dia, de tal hora a tal hora, podem ir para lá, podem ligar seu som e vamos ter um monitoramento. As pessoas de ruim, não é só lá embaixo, está aqui dentro também, tem para todo lado. Então, com esse sistema de câmara, nós já vamos inibir muito essas pessoas que vão para lá para brigar, para fazer outras coisas. E, além dessas câmaras que a gente já pode considerar uma tecnologia, uma inovação para a cidade, quais são as outras inovações tecnológicas que vocês pretendem trazer para a cidade? Eu acredito que a criação do aplicativo para agendamento de consultas e exames já é um grande avanço. Deixa eu até te perguntar aqui, que eu fiquei curiosa, que eu acho que seria bem interessante. Aí, a gente de saúde, ela vai na casa com o tablet dela, ela já vai marcar, agendar a consulta e já cai no sistema lá do postinho? Como é que vai ser? A intenção é criar um aplicativo que interligue todos esses sistemas. E aí, ela já vai na casa, já preenche lá e já cai lá no postinho? E a própria moradora, ela já vai ter o aplicativo dela do município, ela já vai ver que dia e que hora que é a consulta dela. Muito bom, e todo mundo tem acesso, né? Todos terão acesso. E, inclusive, a nossa proposta também é a questão do laboratório, né? Sim, interligar tudo, né? Hospital, laboratório, posto de saúde, tá bom? Porque a gente tem uma demanda, a gente tem uma demanda muito grande aqui de exames, né? Exames periódicos, de rotina. Então, o que que acontece? Nossa ideia é centralizar tudo nesse aplicativo para facilitar para o médico e para os pacientes também. Por exemplo, você foi atendido lá no seu postinho, o médico solicitou o exame, você foi no laboratório, coletou os exames e daqui uma semana você ainda está sentindo aquela dor. O médico vai ter condição de acessar também e pegar o seu exame para estar mostrando ali, ao invés de mandar você embora para ir no outro dia fazer um exame. Vamos potencializar e agilizar o nosso sistema de saúde com essa tecnologia que o aplicativo vai resolver e vai ajudar bastante. Bacana. Excelente. Inclusive, a gente estava falando mais cedo também, né, Adriana, de modernizar a nossa biblioteca municipal, né? Aí já é na área da educação, né? Nós temos lá os livros antigos, lá a gente quer colocar essa tecnologia lá também, né? Com tablet, para a gente modernizar e digitalizar o nosso acervo que nós temos aqui no... E vai atrair as pessoas para lá também, né, gente? É muito bom movimentar de novo a biblioteca. Eu tenho dito que a biblioteca que foi construída pelo meu pai, naquele primeiro mandato dele, se não me engano, em 95 a biblioteca foi inaugurada e a gente tem que modernizar lá. É um prédio que às vezes fica esquecido ali, né? Logo no centro da cidade, em frente ao fórum ali, do lado do... Esses dias eu me perguntei o que está acontecendo na biblioteca, porque eu nunca mais ouvi ninguém falar, eu até pensei que estava fechada. Nós queremos movimentar mais ali, vamos modernizar ali, digitalizar os livros, trazer tecnologia até para a gente atrair mais os jovens ali, para que eles tenham mais interesse. Nós vamos também nessa área de inovação da tecnologia, tem essa proposta também. É, o acesso à leitura a livros de qualidade, né? Permite com que esses jovens ou qualquer pessoa que se interessa a buscar esse conhecimento abra a mente, né? Pessoas de mente aberta conseguem entregar mais, né? Lucas, Adriano, eu quero aproveitar esse momento também para trazer um assunto que a gente ouve falar muito na cidade. No começo do nosso programa de hoje, vocês se apresentaram e falaram que são de famílias tradicionais. A gente ouve muito falar das pessoas que vocês já são tradicionais, né? O seu pai já foi prefeito, o tia Júlia está na carreira política há muitos anos também. O que vocês têm para falar para a população a respeito desse tradicionalismo? Vocês vêm para inovar essa tradição? Vocês trazem uma visão nossa? O pessoal quer saber que é um assunto muito recorrente, eu não posso deixar esse programa acabar sem que a gente fale nisso. Olha, é igual eu disse, né? Logo no início aí, eu nasci na política, né? Em 88, meu pai já era vice-prefeito de São Simão. Nós queremos, claro, usar as experiências boas, né? E colocar em prática outras experiências também aqui. Eu tenho dito até que nós temos falado o seguinte, nós não temos vergonha de falar que nós vamos no município copiar coisa boa. nós temos o apoio do deputado Lucas do Vale, que é filho do prefeito Paulo do Vale aqui em Rio Verde e é uma pessoa que nós vamos ganhar eleição dia 3 e dia 4 nós estamos lá, né, Adriano? Para conversar com ele, para trocar experiências, para a gente trazer coisa boa para cá também. Então, as gestões passadas aqui deixaram, sim, resultados. Igual eu disse, nós temos um trabalho prestado, nós chegamos até aqui, temos várias obras físicas boas aí que estão precisando até de dar a manutenção adequada, exemplo do nosso hospital municipal, voltando à questão da saúde também, né, tem a tia Júlia aqui que é a secretária de educação, mãe do nosso vice-prefeito aqui também que tem o trabalho dela prestado, então, assim, nós vamos usar essa experiência, né, e fazer muito por São Simão e para que atinja realmente e cuide melhor das pessoas da nossa cidade. então, é isso que a gente quer usar. A experiência a favor do bem, né, não adianta querer também descredibilizar todos que passaram na prefeitura, todos deram a sua contribuição, que seja muito ou que seja pouco, deram uma contribuição e a gente quer entrar lá sim, queremos inovar, queremos colocar cabeças novas também, né, para a gente colocar o nosso município onde ele merece ir, pode ter certeza. É, gente, eu tenho muito orgulho da minha mãe e da minha família de tudo que eles fazem, eu sou um admirador do trabalho da minha mãe, de toda a sua trajetória, não só como professora, mas na vida pública, é, gente, eu tenho a maior satisfação em dizer que me espelho muito nela, tiro vários exemplos dela e, lógico, que tenho a minha cabeça também e que quero mostrar que eu também posso deixar um legado. É como eu sempre digo, as coisas boas a gente copia, não é vergonha você copiar o que dá certo. Não. O que não deu, você tenta criar. Vamos tentar fazer o melhor. A gente não pode ficar preso, ah, o que fez lá atrás foi bom. Beleza, foi bom, mas nós temos que melhorar. O mundo vive evoluindo e nós temos que evoluir junto. Nós temos que acompanhar as coisas. E o Lucas falou bem dito aqui, o Paulo do Vale é um exemplo de gestor, ao qual nós vamos nos inspirar muito nele, inclusive no desenvolvimento econômico do município. Ele é um tocador de obras também, obras efetivas, obras de destaque no Estado, e ele tem um modelo de gestão que é invejado por todos os lados. Nós temos que ir atrás de conhecimento. Ele é um cara que pode nos ensinar muito e o que for bom para São Simão nós vamos mandar atrás para trazer para cá. Esse é o nosso compromisso. Fazer uso das boas práticas. E o princípio da sabedoria é justamente esse, é você saber pegar as coisas boas e utilizar a nosso favor, né? Sim. Aproveita então, pessoal, para a gente já, a gente já debateu todos os temas que foram propostos aqui. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento agora para falar diretamente com quem nos acompanha. uma mensagem de afeto para eles para que eles possam ver quem é de fato o Lucas que vem antes do Vasconcelos, quem é o Adriano que vem antes do Pimenta. Sinta a sua vontade. Se vocês quiserem olhar para aquela câmera lá, tá? Peça daí. O Lucas Vasconcelos é um cidadão São Simões que ama a cidade, que nasceu aqui, que foi criado aqui, que estou construindo a minha família aqui. Casei recentemente, né? Com a minha amada esposa que está até aqui presente. Eu mando um beijão para ela, amor. Te amo, tá? Nosso filho nasceu aqui e eu tenho dito que eu vou morrer aqui. Então, eu tenho que ter um compromisso com a minha cidade. Nós estamos brincando aí, né, Adriano, que eu estou com 35 anos, o Adriano está com 40. Eu não quero aposentar cedo na política, não. Eu quero ir longe. Então, essas propostas que nós trouxemos aqui, nós vamos colocar em prática, sim, se Deus quiser, vamos cumpri-las. No ano que vem tem eleição de novo, tem campanha de novo. Nós vamos ser testados, né, Adriano, de novo aí. Nós vamos conseguir, nesse um ano e três meses, fazer um bom trabalho e merecer de novo a confiança da população. geralmente o Santinho, pessoal da campanha, eu até fiz questão de trazer ele aqui, é um Santinho que só tem foto, número e geralmente no verso aqui, tem, às vezes, só aquela urninha ensinando a votar, até a nossa equipe de Marte que inovou e nós colocamos uma mensagem. Então, esse Santinho que vocês receberem aqui tem uma mensagem resumida, poucas linhas aqui. Eu peço a atenção de todos para lerem. Esse é o nosso principal objetivo, principalmente nessa eleição suplementar agora, nesse momento difícil que São Simão vive. E eu não podia deixar de falar, até pela presença das nossas mulheres aqui, do nosso time, né, de Mulheres do Bem, liderado pela minha esposa, novamente, igual eu disse, pela Fernanda também, esposa do nosso vice-prefeito Adriano Pimenta. E a gente vai criar, nós vamos criar a Secretaria da Mulher. Tá bom, Jaqueline? Eu acho que você gostou dessa proposta também, você já sabia dela também. Gostei. Então, a gente vai trazer uma autonomia para a Secretaria. Eu já fui secretário da Administração, igual eu disse, e eu sempre vi ali aquele cargo criado desde 2006, Superintendência da Mulher. Veio nomeando mulheres ali, mas não falando mal de ninguém, mas assim, não desenvolvia na prática um programa voltado para as mulheres. Então, elas estão muito empenhadas aí, está fazendo a diferença nessa campanha, né, toda a diferença, e elas vão trabalhar muito aí para defender os interesses das mulheres e criarem políticas públicas para as mulheres que realmente venham a beneficiar. exemplo do que o Adriano falou, nós vamos ampliar principalmente essa questão do atendimento aí da saúde, né, e vamos dar uma atenção especial aí às mulheres, às crianças especiais também, para a gente melhorar a qualidade de vida da nossa gente aí. Então, é isso que eu tenho de forma resumida a dizer aqui. Bom, só pegando um gancho aqui, a gente não pode esquecer também da criação da secretaria do distrito, né, de Itaguaçu, que vai dar uma autonomia melhor para a população de lá, para poder estar resolvendo, os assuntos do distrito serão resolvidos pelo secretário de lá, para ele não mais ter que sair, o responsável de lá ter que sair de lá para vir aqui, mais autonomia, daremos autonomia de resolução para Itaguaçu. Então, eu sou o Adriano Pimenta, eu tenho 40 anos, sou filho de São Simão e Itaguaçu, porque nasci lá, vim para cá, morei um tempo, depois voltei de novo, então, eu costumo dizer que eu sou um resto de São Simão e Itaguaçu. Sou casado com a Fernanda, tenho duas filhas, sou fisioterapeuta, efetivo do município de São Simão, sou concursado ali, estou no segundo mandato de vereador, tive a honra de receber por duas vezes a segunda maior votação como vereador, tive a honra de ser presidente da Câmara também e deixar um trabalho ali como o prédio da fisioterapia e da farmácia, o qual me orgulho muito, foi um trabalho conjunto com os vereadores do nosso primeiro mandato, onde a gente economizou, fez uma gestão ali dentro com pessoas capazes, com o auxílio de todos, que ninguém faz nada sozinho, em qual eu agradeço muito aquele grupo de pessoas que trabalhavam conosco, aos fornecedores, aos trabalhadores da Câmara e aos vereadores, que sem eles a gente não conseguiria fazer uma devolução no valor de um milhão e meio, nós batemos o recorde de todos os outros presidentes que tinham passado ali, então nós trabalhamos com honestidade, com transparência e o dinheiro ali devolvido para o município, ele foi convertido em vários benefícios para a nossa população, foram comprando ambulância, colocados ar-condicionado nas escolas, compramos uniformes, o centro cultural, colocamos aclimatizadores, construímos o prédio da fisioterapia, que foi o dinheiro exclusivo da Câmara, a devolução da Câmara, a farmácia e o prédio da fisioterapia foram feitos no nosso mandato, com recursos da Câmara, então nós tivemos uma experiência como gestor e graças a Deus tive meu nome aprovado pelo TCM e não carrego nenhuma dívida enquanto estive como gestor, eu já fui gestor e não devo nada, nosso nome é limpo e comprovado pelo órgão que compete a avaliação dos gestores, então eu tenho que passar isso para a população porque nós estamos comprometidos com a transparência e vamos fazer o modelo que nós fizemos na nossa Câmara Municipal nós vamos levar para o Executivo, você foi um presidente que também mostrou um legado que também economizou e que também mostrou o resultado com as suas devoluções nós podemos fazer nós fomos gestores nós sabemos como se gera o dinheiro público principalmente com respeito e transparência com o dinheiro público o dinheiro é do cidadão então ele tem que ser convertido para a população nosso compromisso é fazer esse trabalho e melhorar ainda mais porque nós estamos em evolução a todos os dias e nós como prefeito e vice nós vamos levar esses exemplos das nossas gestões como presidente de Câmara vamos levar para o Executivo e vamos fazer um trabalho diferenciado porque o que a gente está pedindo aqui hoje é olhando no olho de vocês população de São Simão e Itaguaçu pedimos um voto de confiança nós não vamos pregar mentiras para vocês para ganhar somente o voto nós queremos seu voto e a sua confiança porque daqui um ano nós estaremos na rua pedindo voto de novo para um projeto de mais quatro anos e eu tenho certeza que se a população de São Simão e Itaguaçu e a zona rural acreditar no projeto do Lucas e do Adriano o ano que vem vocês com certeza nos darão mais quatro anos para cuidar da nossa cidade porque o nosso compromisso é com a nossa gente nós queremos cuidar melhor de todos vocês então eu peço aqui o voto cada um de vocês vote quarenta e quatro dia três vamos votar pelo bem do nosso município muito obrigado nos agradecemos obrigado pela participação de vocês e vocês terem cedido esse tempo de vocês para estarem aqui no nosso podcast conversando com a população e quem nos acompanha trazendo essa mensagem e o projeto de vocês eu tenho certeza que quem nos acompanhou conseguiu sentir um pouco mais de quem é o Lucas de quem é o Adriano e nós ficamos muito felizes de ter esse canal de acesso com você que nos acompanha que é uma comunicação limpa uma comunicação acessível e nossa proposta é sempre levar para você toda essa proposta querida eu só tenho a agradecer pela oportunidade também eu posso interromper vocês aqui antes de começar o Starlin esqueceu ele falou da questão da associação que você pediu para as meninas foi mesmo ah é mesmo verdade dos animais está aqui minha esposa que é veterinária e gosta sempre de falar do assunto da questão você falou específico da associação dos animais é uma associação a qual nós temos um grande carinho Adriano fizemos boas parcerias tanto na construção do abrigo dos animais quanto ajudar elas amor no dia a dia e a gente colocou aqui no item 13 das nossas propostas que a gente quer manter e ampliar a parceria com todas as entidades incluindo o apoio a inclusão de crianças e jovens com necessidades especiais então é uma mensagem de forma não só para a associação dos animais mas para todas as demais que desempenham um trabalho importante na nossa comunidade antes de concluir licença para frisar e fazer novamente Adriano um compromisso da criação do programa Água Social você que enquadrar nos critérios sociais que hoje a questão da tarifa social é 50% você vai pagar só R$15 tá bom? as demais pessoas que não se enquadraram vão pagar apenas o que consumir tá bom? então é por isso que eu peço o voto no 44 para a gente trabalhar muito por São Simão e Itaguaçu e cuidar melhor de você tá bom? e da nossa cidade se Deus quiser essa cartilha já vai estar disponível a partir de que dia? acredito que amanhã amanhã na tarde a gente já deve estar com ela em mãos aqui então muito bem pessoal então em breve essa cartilha vai estar com vocês acompanhem e cobrem não é menino? gente muito obrigado pra vocês que estão aí nos assistindo obrigado pelo tempo que vocês dispuseram aqui conosco tá? e gratidão a vocês rapazes também desejamos sucesso nós é que agradecemos pela oportunidade viu? e fica aqui nosso pedido de voto pra vocês novamente aí vamos ajudar o 44 é fiquem à vontade tá? o canal tá aberto sem vocês tiverem interesse em trazer essa comunicação aqui é um canal aberto pra que todos possam ter acesso obrigado pela oportunidade parabéns pela iniciativa e continue queremos vir mais vezes muito bem um abraço pra toda a equipe de vocês que nos acompanhou aqui também ao Gabriel que tá aqui nos prestando esse grande serviço às esposas e um abraço pra vocês até a próxima até a próxima gente